Mozão, eu te dei mal atenção Você preferiu bailão Então tá bom, tá bom E eu não sou o cara de insistir não Vou te deixar partir, vou focar no meu progresso E na calada vou agindo no silêncio Divulgar o meu talento porque tenho dom E os bicos sujos fica tudo atacado Porque eu sou favelado e nasci com talento Mas quando eu passo no toque, dá-me duzento E tá bicha nojenta, parece um trovão Mas quando eu passo no toque, dá-me duzento E tá bicha nojenta, que chama atenção E eu vou falar, eu vou dizer Olha o favelado que acabou de vencer Vou falar, eu vou provar Que favelado também vai ganhar Porque se for parar pra pensar na favela Que nasce o cantor Nasce o artista, nasce também o jogador Talento raro que Deus abençoou Segundo a disciplina com o dom do meu senhor Cansei de ver o sofrimento da minha coroa Vou progredir no silêncio, vou dar uma vida boa Eu vim do pouco, tenho certeza isso vai mudar Eu vou conquistar, vou conquistar uma goma nova pra minha coroa Eu vou conquistar, vou conquistar uma goma nova pra minha coroa Batalhadora, merecedora Que fecha comigo e não me abandona Também não posso esquecer do meu coroa Que sempre batalhou pra me dar vida boa Eu vou conquistar, vou conquistar uma goma nova pra minha coroa Eu vou conquistar, vou conquistar uma goma nova pra minha coroa Batalhadora, merecedora Que fecha comigo e não me abandona Também não posso esquecer do meu coroa Que sempre batalhou pra me dar vida boa Diretamente, resta de lá Eu sou a resta do beat Só existe um Eu sou a resta do beat Eu sou a resta do beat Talento largo que Deus abençoou Segundo a disciplina com o dom do meu Senhor Cansei de ver o sofrimento da minha coroa Vou progredir no silêncio Eu sou a resta do beat